Vem morar, pode mudar Fala meus amigos do Vem Morar Aqui Mais um vídeo da série Parques na cidade de Taubaté Hoje no Parque do Itaim, no bairro do Itaim Próximo ao Jardim América, Parque Três Marias, saída para o Cavex Estou na parte interna do parque Percebi que não tinha uma pessoa na entrada, um guarda na entrada Que recepciona Percebi que o parque estava bastante vazio Que o parque está em manutenção também Funcionário trabalhando, cortando mato e grama Que está muito alto em função de muita chuva Esse parque é movimentado no fim de semana Para o pessoal aqui da região Mas ele é um parque bem acidentado Com muitos morros Inclusive ele se chama Vale do Itaim A parte de baixo lá Desse bairro, desse parque Então ele tem as mesmas atividades aí Que os demais parques da cidade Mas ele é um parque mais na saída para a zona rural Da cidade para a zona rural E tem algumas atividades Mas ele é mais um parque de recriação Vamos dizer assim Com a natureza, né pessoal Ecologia Ok Ele está em manutenção Como eu disse O pessoal está fazendo uma boa limpeza Porque com muita chuva Nesse final de ano de 2022 Início de 2023 O mato cresce rápido, né gente É muito cruel Então o pessoal estava no trabalho Eu fiz um vídeo rápido Para mostrar esse parque para você Que vale a pena também Dar uma passada Então até no final de semana Conhecer esse parque Que tem uma visão do Vale do Itaim Bem bonita, tá? Daqui você enxerga a parte do CAVEX também Do Comando de Aviação do Exército Então é isso aí meus amigos Um vídeo curto De seis minutinhos Cinco para seis minutinhos Para mostrar para vocês O parque do Vale do Itaim Muito arborizado, tá? Como eu disse Para quem gosta de natureza É um prato cheio Espero que o dia que vocês Virem visitar esse parque Ele esteja em melhor estado De manutenção, tá? Confesso que Me frustrei um pouco Fazia muito tempo que eu vinha Que eu não vinha aqui E a última vez que eu vinha O parque estava lindo, tá? A manutenção estava em dia Mas é como eu disse Muito trabalho Talvez para pouca gente aí A prefeitura deve estar olhando isso Com carinho Se chegar esse vídeo na prefeitura Eu acredito que Que estejam trabalhando nele Se você souber conhecer alguém Que trabalha no parque Fazendo manutenção Se quiser fazer um comentário Respeito É bem-vindo aí Para todos Que estiverem vendo Esse vídeo Tá bom? Um abraço a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Eu para a narração aqui Mas você curte as imagens Da região do parque Do Itaim Na saída do parque Até Oswaldo Aranha No final do Oswaldo Aranha Da rua Oswaldo Aranha Você já está chegando Na Dutra Nas proximidades do Chibata No Terra Nova Eu estou no Terra Nova O Chibata está do outro lado Da Dutra, né? Você vai ver lá no final do vídeo Então curte, compartilha Deixa o seu joinha Me ajuda aí Ajuda a fortalecer o canal Para você que quer conhecer Um pouco mais Da cidade de Taubaté O próximo vídeo Será o Sítio do Pica-Pau Amarelo E aí a gente termina A série Partes da cidade Depois a gente começa Uma outra série Que eu vou avisando vocês Grande abraço a todos Fiquem com Deus Beijo no coração Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto